Brunoso, a ação policial foi desencadeada depois de uma série de denúncias pelo 197 que apontavam que um bar na rua 5 de Vicente Pires estava tendo um intenso movimento e que não eram apenas os frequentadores, e sim eram apostadores do jogo do bicho, uma contravenção penal. Os policiais civis foram até o local e quando chegaram flagrar a mulher de 53 anos atendendo um dos apostadores. Com ela foram apreendidos vários canhotos de confirmação das apostas, uma máquina para fazer o registro, além de 700 reais em dinheiro e uma máquina para passar cartão. A mulher alegou que recebia de 10 a 20% sobre o valor de todas as apostas realizadas no dia. Ela estava no local há pelo menos 8 meses. Ela foi detida, assim como todo material apreendido, e tudo foi levado para a 38ª delegacia em Vicente Pires. A mulher de 53 anos foi detida, levada até a delegacia, prestou esclarecimentos, assinou aquele velho termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada. O material ficou apreendido e a polícia continua cercando, trabalhando para tentar diminuir o máximo possível a prática dessa contravenção penal, principalmente na área de Vicente Pires. Def alerta, a verdade na lata.